Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal que quer exaltar a Palavra de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, portanto, graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aqui, pessoas que chegam aqui ao nosso canal, a quem eu peço que se inscrevam, indiquem, comentem, compartilhem o nosso canal, para que o bom perfume de Jesus de Nazaré se espalhe pelo planeta, hoje eu quero meditar com você aqui na carta de Paulo aos Efésios e ele começa dizendo, Paulo aposta de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo e ele diz no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação no mundo para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor e vos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem? Em quem? Em Jesus, claro temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplasto que propuseram em si mesmo qual foi o propósito? Versículo 10 Dicoram congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra nele também digo em quem fomos feito herança havendo sido predestinados pelo propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação e tendo nele também Cristo, foste selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor? É a garantia da nossa herança para a redenção, da possessão de Deus para a glória de Deus para a glória de Deus Jesus é o centro essa que a palavra diz aqui que Jesus é o centro de tudo ao redor dele tudo existe por ele, para ele porque fala-se do poder de Deus poder de Deus é a ressurreição de Jesus Cristo sabe? esse poder que vai e gera a salvação a nossa ressurreição desde já, desde agora e para sempre porque antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados e vivíamos éramos por natureza, segundo o evangelho filhos da desobediência filhos da ira porque todos nós vivíamos nos desejos de nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos mas Deus nos deu vida com Cristo Jesus nosso Senhor isso é que é a diferença ele nos ressuscitou em Cristo e pela graça nós somos salvos diz a palavra por meio da fé e isto não vem de nenhum de nós não vem de voz não vem de nós não vem de religião não vem isso é dom de Deus não vem nem das sobras para ninguém que ninguém se glorie né? eu já vi alguém se gloriar dizendo olha, nós lá na nossa igreja nós fazemos as sobras se levamos a comida para os desabrigados os excluídos da vida da sociedade mas tudo bem eu acho ótimo e válido que seja feito mas o cara usa isso para justificar a sua santidade né? eu sou legal porque eu estou fazendo isso agora se o o a pessoa que ele está ajudando o desalido o mendigo o bêbado quiser que ele sente junto para almoçar com ele para comer com ele ele não quer não, eu ajudo vocês a comer bem longe de mim meu negócio é não se misturar né? aí a palavra diz aqui olha que Jesus nos salva dessa situação né? Jesus nos salva da morte Jesus nos ressuscitou em Cristo isso não vem de nós isso é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie a si mesmo antes estávamos mortos em nossas transgressões mas Deus nos vivificou nos deu vida não é? nós só somos salvos mas salvos de que? salvos da morte salvos de andar com a vida fútil na inutilidade dos pensamentos na vanidade da vida dos pensamentos salvos Deus nos salva disso primeiro nos salva da morte eterna nos garante uma vida com abundância uma vida boa uma vida eterna portanto salva-nos do vazio desta vida salva-nos de voltarmos ao nada de onde nós nós fomos feitos porque primeiro Deus antes da afinação do mundo soprou a vida em nós assim do nada nós fomos feitos e do beijo da boca de Deus mas nós perdemos a a harmonia com Deus a semelhança com Deus por conta do pecado original e gerou a morte e daí cada um que resolveu andar com seus próprios pés mas Deus nos diz que estávamos mortos em ofensas e pecados como eu li no texto aqui de Efésios mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor porque nos amou nos vivificou em Cristo nos deu vida em Cristo nos tirou desse entendimento burro enegrecido e nos iluminou nos esclareceu o que é a verdadeira vida nos tirou do nada e nos chamou a existência nós que não éramos agora nele somos existimos separados antes éramos da vida de Deus estranhos aos conceitos de Israel como diz sem Deus no mundo mas agora nós já não somos separados já não fazemos parte mais daqueles que vivem no espírito da desobediência porque essa vida da morte é é aquela vida que vai no meio da massa no meio da cultura não é eu vou para onde o vento leva e com a multidão eu estou indo se a multidão acha bacana essa atitude essa atitude é legal e aí o mundo vai virando uma resposta quase para todas as questões como se tudo fosse permitido e bom e quem anda contra a maré é a ave maria pelo amor de Deus é um alienado e vai a multidão seguindo o curso da inutilidade da banalidade separados da vida de Deus mas o espírito da moda o espírito da cultura esses são os espíritos do príncipe do poder das trevas das potestades do mal sabe dos seres espirituais da maldade livra-nos Senhor disso livra-nos desse mal a palavra diz não ameis o mundo nem o que no mundo há não vos conformeis com esse mundo que se corrompe pela própria produção da sua da sua ira dos desejos pecaminosos o seu desejo é puro e deve ser satisfeito o seu desejo o mal diz obedeça o seu coração né o seu desejo é bom e do jeito que ele vai deve ser satisfeito é isso que que gera esse pensamento da multidão desejo necessidades e sentimentos né e eu me devoto a isso tudo vou vivendo assim como se tudo fosse assim não é mas a vossa vontade a vontade de nosso egocentrismo não é eu 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 vivendo pra eu mesmo essa é a sociedade diabolizada demonizada que nós vivemos entendeu aí sim quem fala que são merecedores da ira essa produção da própria ira do ser humano não é que Deus está irado por ninguém não porque Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores Deus nos deu vida nos deu vida para criar novamente nos criar de novo nos ressuscitar dentre os mortos Deus nos deu essa vida para que em Cristo por meio de Cristo para Cristo nós vivamos essa é uma obra divina esse sair da morte para a vida ele Jesus Cristo nos escolheu Deus nos escolheu nele para que vivamos em alinhamento com Deus com o pensamento de Deus nos escolheu nele para as boas obras aliados com Deus a obra do Espírito que é paz que é alegria que é bondade benignidade fé mansidão e domínio próprio para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença um ser que vai se tornando como Deus como Jesus amoroso gracioso misericordioso bondoso perdoador um ser que tem e anda e distribui vida e não morte anda na contramão do mundo não vivam mais o desconecido no entendimento que diz o texto aqui em Efésios não andem na depravação nas impurezas vocês se tornam insensíveis porque todos nós vivíamos assim mas um dia o poder da ressurreição se manifestou em nós sabe como é que você responde a vida a Jesus Cristo na sua existência essa é a minha pergunta como é que você responde ao ao saber que Jesus é o próprio Deus e que se permitiu morrer ser machucado para te dar vida e vida abundante Jesus tirou você da futilidade da sua vida o ressuscitou dentre os mortos olha só que beleza que alegria o ressuscitou dentre os mortos desde já sabe é preciso você se descobrir em Cristo a graça de Deus pela graça como diz Paulo eu sou o que sou a graça de Deus é que nos transforma a revelação do Cristo ressurreto me iluminou e ampliou a minha consciência me fez o sal na panela da existência para se diluir no mundo e salgar e trazer a beleza do Senhor no meu olhar Deus no seu amor criativo faz você ser você sem entrar em competição com ninguém né e aí a palavra diz que há uma só família um só Deus que celebra esse Deus cheio de amor e de graça e de liberdade peça a Deus peça que Cristo viva em você para que você seja iluminado no entendimento no coração abraçando essa vida que Deus dá a você em Cristo Jesus nosso Senhor e essa palavra tenha chegado ao seu coração como consolação do Espírito Santo e vida continue comentando aqui no nosso canal se inscreva quem não é inscrito e divulgue a palavra do amor de Deus por nós amém amém e amém amém amém